E aumentou no Brasil o número de turistas vindos dos outros países membros do BRICS, China, Índia, Rússia e África do Sul. Os dados divulgados nesta semana apontam que o número de turistas chineses subiu 47%, passando de 38 mil em 2010 para 56 mil no ano passado. Já o número de turistas russos subiu 40%, chegando a 22 mil no mesmo período. A Índia enviou 21 mil viajantes ao Brasil no ano passado, registrando um crescimento de 14% em relação a 2010. Da África do Sul, foram cerca de 23 mil turistas.